Olá, meu amigo, minha amiga, eu quero refletir com você hoje em um texto da Palavra de Deus, uma palavra que Jesus deixou para nós em Lucas, no capítulo 9 e o versículo 23, que diz assim para nós Em seguida, dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Essas são as palavras de Jesus. Jesus está dizendo que aquele que quer segui-lo, precisa negar a si mesmo. O que Jesus está dizendo? Aquele que quer seguir ele, aquele que quer entrar no reino dos céus, precisa lançar fora o orgulho. Sabe, querido, o orgulho é um dos pecados que mais vai proibir pessoas de entrar no reino dos céus. Se você olhar a filosofia do mundo hoje, está voltada para o orgulho, está voltada para o eu, para si mesmo. Toda filosofia é, você tem que fazer o que você se sente bem, você tem que, a sua opção sexual tem que ser aquilo que você gosta. A razão tem sido deixada de lado para seguir o que eu quero, o que eu gosto, o eu. Eu, 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 eu. Quando na realidade Jesus aqui está dizendo que devemos jogar de lado o orgulho para seguir em frente e adentrar no reino dos céus. Sabe, querido, o orgulho foi o pecado que lançou fora Lúcifer, ali do reino dos céus. Ele colocou o orgulho no coração de Adão e Eva para comerem do fruto e serem iguais a Deus. Tem você e no seu coração alimentado o orgulho? Tem deixado de fazer algumas coisas, de ser fiel a Deus, simplesmente porque alguma coisa não é do seu agrado? Querido, lance fora o orgulho. Você precisa ser resgatado por Jesus. Mas para ser resgatado por Ele, você não pode ser resgatado com o seu orgulho. Você precisa lançar fora todo o orgulho, toda a presunção do seu coração. Porque os orgulhosos não entrarão no reino dos céus. Quer você ser resgatado por Jesus? Decida hoje viver uma vida de humildade, seguindo a vontade de Deus antes da sua vontade. Eu convido você, nesse momento, a curvar a sua fronte e a orar comigo. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por ter o infinito amor para conosco. Nos ajude a cada dia a sermos humildes, reconhecendo que o Senhor é o nosso Deus e que devemos ser fiéis a Ti. Lançando fora, Pai, o orgulho do nosso coração, deixando de fazer a nossa vontade, mas fazendo a Tua vontade. Assim como Jesus nos pediu, em Tuas mãos nos colocamos e o fazemos no nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus lhe abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Era para ser eu, era para ser eu, eu estava condenado, e Ele veio em minha direção. Era para ser eu, era para ser eu. Eu só merecia a morte, sua bebida e lhe deu. O amor falou mais forte, o resgate aconteceu. O amor falou mais forte, o resgate aconteceu. O amor falou e o amor falou mais forte, o resgate aconteceu. O amor falou mais forte, o resgate aconteceu. Legenda Adriana Zanotto